Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Sabe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da Pioneiro, vem! 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 Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo. Sabia que vocês deram esse grito sexta-feira? Nessa sexta-feira não, rapaz, você tem que colocar aquele grito assim, o sol se foi! Alô, sol! Vai firme aí, volta depois, sim! Vai descansar! Fim de semana fora daqui? É! Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, último dia útil de setembro. 29 de setembro, amanhã dia 30 já. Zerou o mês de setembro aí, 1, 2, 3, 4, 5, 9 meses que ficaram pra trás, 9 meses. É, já tá acabando o ano! 29 de setembro de 2023, BG tá no ar. Cadê as imagens? Coloca as imagens aí pra mim aí, ó, ao vivo! Ó! Nossa super câmera no Pico da Bituruna. Aí, moçando, é o Elvamar! Ah, hoje a tarefa da câmera ficou fácil, inclinou ali, ó! Espenhadeira, abraixa lá o Elvamar lá! Elvamar é onde mora o nosso Lamonier, que por sinal não tá fazendo foto nenhum aqui, Lamonier. Pode continuar de férias aí, Lamonier! Ó o Elvamar aí, ó! Tem audiência sensacional nesse bairro, hein? Viva o Elvamar! Tamo junto! Ó o Rio Doce lá, ó! Um pedação do Rio Doce aí, ó! Viva governador Valadares! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando o BR-116 e numa outra perspectiva, lá! O Pico da Bituruna. Eu amo essa imagem, eu gosto, eu gosto. A temperatura pode chegar a 33 graus. Olha como é que tá mais legalzinho, ó! Olha o visual! Não, dá pra perceber, quando o sol tá rachando, trincando, essa imagem tá acesa, né? Aqueles reflexos ali de telhado, fica espirrando no olho da gente, olha lá! Tá tudo dominado! Ó, o menino perguntou quando tava chegando ali na TV Leste. Ó o apresentador, choveu essa noite? Choveu não, ó! Choveu, choveu, ô diretor! Choveram, choveu não! Você tá com... Você falou que vai chover esse fim de semana, né, diretor? É! Como é que é? Se der certo, o que o senhor ganha acertando isso? Nada, né? Ah, mas é importante acertar. 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 34 e 68%. É o BG! Vem com a gente que o BG tá no ar! Vem comigo que tá sim de informação! O balaio tá cheio, ó! Vem comigo que tá no ar! Vem comigo que tá no ar!